Segundo o Secretário Municipal de Saúde, o novo caso foi confirmado no domingo. Trata-se de uma mulher de 44 anos que foi transferida para o Hospital Bom Samaritano em Teoflotone. Do dia 23 de março até a data de hoje, dia 11 de maio de 2020, nós temos o registro de 52 notificações para a Covid-19, dos quais nós temos resultado positivo para três pacientes, ressaltando que o último resultado que nós recebemos de positivo foi de uma mulher de 44 anos, a qual nós tivemos o acesso à confirmação na data de ontem, então no dia 10 de maio, no início da noite. Essa paciente deu entrada no nosso hospital municipal, o Hospital Renato Azeredo, na data de 2 de maio. Ela foi transferida para a UTI do Hospital Bom Samaritano no dia 5 de maio, dada a gravidade dos sintomas que ela apresentava, e permanece naquele hospital até a data de hoje. Sendo que, devido à recuperação que ela já obteve, em relação ao quadro inicial, ela já se encontra em enfermaria, ela não está mais na UTI, e, sob os cuidados médicos ainda, a gente acredita que nos próximos dias ela deverá regressar para o município de Nanuque, já com o quadro de cura, declarado como caso curado. Nós temos, nesse momento, outros quatro casos que estão sendo acompanhados, então, alguns pacientes ainda estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde, haja vista que, desse total de 52 notificações, já se sabe que alguns pacientes tiveram caso descartado laboratorialmente, outros já cumpriram o período de quarentena, então, neste momento, o município de Nanuque tem três casos confirmados, um óbito, um caso registrado como curado, e quatro pacientes sendo acompanhados na sede do município. A gente quer chamar a atenção da população para o fato de que esse momento é um momento muito importante para que as pessoas se adequem às normas e aquelas que já vinham obedecendo as recomendações para a prevenção do contágio, que continuem também. Haja vista que o próprio Secretário de Estado da Saúde já havia previsto que, por volta do dia 15 desse mês, haveria uma explosão do número de casos confirmados no estado de Minas Gerais. A gente sabe que não há testes disponíveis para todas as pessoas, a gente sabe que muitas pessoas estarão assintomáticas, mas estarão transmitindo o vírus. Então, é muito importante que as pessoas se atentem às medidas de prevenção, principalmente o distanciamento social e as boas práticas de higiene. Segundo o secretário, é importante que a população se conscientize sobre o isolamento social. Muitas pessoas têm ignorado as recomendações que têm sido dadas e isso coloca em risco não somente a vida dos infratores dessas normas, dessas determinações, como também as pessoas que estão em volta. Então, a gente tem percebido que muitas pessoas, principalmente em regiões, tanto as regiões centrais da cidade, como também as regiões de periferia, as pessoas têm feito reuniões familiares, festinhas, aniversários, churrascos, e, inevitavelmente, com a aglomeração de pessoas. Nós temos uma estrutura limitada que não será suficiente para atender a um número grande de casos se ocorrerem simultaneamente. Então, é importante a gente deixar claro para a nossa população. Por mais que o governo municipal esteja empenhado em garantir a segurança das pessoas e garantir que elas tenham uma retaguarda de saúde que possa satisfazer as demandas que a nossa comunidade tem, a gente quer lembrar que nós temos um número restrito de leitos clínicos para atender não somente a cidade de Nanuque, mas também as cidades do entorno, incluindo as demais que são parte da nossa microrregião de saúde, a exemplo de Carlos Chagas e Serra de Zaymoreza. E Nanuque não possui leitos de UTI. Então, nós teremos que encaminhar pacientes que demandam de tratamento de terapia intensiva para a cidade de Telflotone. Nós precisamos ressaltar que, não obstante a existência da pandemia por Covid-19, nós ainda continuamos tendo as demandas como aquelas relacionadas às árvores viroses. Então, os casos de dengue, zika, chikungunya, as pessoas continuam adoecendo. Então, nós temos pessoas também que dão entrada no nosso hospital porque sofreram derrame, porque tiveram infarto, porque se acidentaram e tantas outras causas. Então, é muito importante que a população nanuquense, bem como a população do nosso entorno, tenha a sensibilidade para fazer as coisas que são necessárias no sentido de evitar a exposição ao contágio pelo novo coronavírus. Com o novo caso confirmado, algumas mudanças no enfrentamento ao vírus devem ser tomadas pelo Comitê da Crise da Covid-19. Uma das diretrizes gerais fornecidas pelas demais autoridades de saúde, nós, a nível local, estamos acompanhando a evolução do perfil epidemiológico do município, e a partir disso, outras medidas vão sendo adequadas conforme a nossa realidade. Então, com a constatação de mais um caso de uma paciente que não tem história conhecida de viagem nos últimos 14 dias, nós temos neste momento uma situação de alerta, a qual pode revelar, inclusive, a possibilidade de já estar havendo a transmissão comunitária em nossa cidade. Então, por meio dessa constatação, o Comitê Gestor da Crise se reunirá hoje, nessa data, para discutir esse cenário que nós temos neste momento, bem como também as medidas necessárias para o enfrentamento da Covid-19 de forma imediata, de forma que a gente consiga ampliar as ações que estão sendo desenvolvidas, e, além disso, assegurar que as pessoas tenham a proteção necessária, e dessa forma que nós tenhamos aí uma involução do número de casos.